Ai, ai, que vista bonita que eu estou tendo aqui na minha casa, na minha nova e linda mansão Isso é muito maneiro Deixa eu olhar aqui na minha placa, não, não é essa a placa, cara Ai, 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 cai no chão Mas beleza, vou dar um rolê aqui e vamos indo, vamos ver o que vai rolar Atenção, notícia de última hora Ai, meu Deus, o que está dando na televisão? Tem um sequestro acontecendo na rua do centro, terceira com a Broadway, com a esquina, com a Friway Ai, meu Deus, que droga o que está acontecendo? Então está tendo um crime, está tendo um sequestro Eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que vasculhar Ah, haha, então eu vou ter que ir lá Beleza, show de bola Ah, vamos indo, calma Tá, eu vou de moto, vou de moto Ah, 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 será que é aquele Magneto de novo fazendo gracinha? Ai, só falta ser ele, só falta ser ele Eu odeio aquele tal de Magneto, ele é muito sem noção, cara Ai, ai, eu quero saber se tem algum herói que vai Porque agora eu não sou mais do mal Agora eu quero salvar as pessoas Ai, ai, beleza, beleza Ah, meu Deus do céu Ah, que bonito, que bonito Bonitas borboletas Spider-Man Eu estou tendo uma miragem, não É você, né? Ah, toma jeito, rapaz O que está acontecendo com você, rapaz? Ah, meu Deus do céu É como é foda O Spider-Man Dá um salto e aperta um no ar, Spider-Man Peraí, peraí Eita Oh, Spider-Man Calma aí, calma aí, calma aí Não dá, não dá, não está funcionando não Não está funcionando mais, Spider-Man, mas beleza Oh, Homem-Aranha Ai Ô, Venom Venom Fala Pô, você fez eu ficar assim? Chapadão Não sei o que está acontecendo Chapadão mesmo O que está acontecendo com você, cara? Você está Bêbado, parece Você estava aqui Toma jeito, rapaz O que você estava fazendo? Ah, será que Homem-Aranha não bebe? Ele sempre é metido a ser de boa Homem-Aranha, vem cá Pra dentro Vem pra dentro, Homem-Aranha Ai Calma aí, deixa eu estacionar minha moto, Homem-Aranha Deixa eu estacionar minha moto Estacionar minha moto Calma aí, calma aí Olha que borboleta bonitinha Oh, borboleta Espera aí, Homem-Aranha O que o Homem-Aranha está fazendo? Homem-Aranha Oi, Borboleta Borboleta bonitinha Homem-Aranha, vem cá pra dentro, Homem-Aranha Vem pra dentro Tá ficando de noite Vem cá Tem que cuidar de tu aqui Vem Ai, meu Deus do céu Só faltava essa Homem-Aranha, vamos pro segundo andar Ótimo Vem pro segundo andar aqui, Homem-Aranha Meu Deus Fica aqui, deita aqui no sofá Boa, vem Pronto Fica tranquilo aí Eu vou te ajudar, cara Vai Também tô com um pouquinho de sono Vou no nu Amanhã a gente tenta resolver esse problema aí Ai, que soninho gostoso Beleza, acho que já tá tranquilo Já tá na hora de acordar Ei, Spider-Man 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 Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Ai, meu Deus do céu, cara Seguinte Tá na hora, cara Agora a gente vai ter que Fazer o nosso esquema A gente vai ter que ir lá Porque você ainda tá doidão ainda Moço O que que tá acontecendo comigo? Eu tava enfrentando o vilão E do nada Eu fiquei desse jeito Eu acho que é culpa dos vilões Você, né, ô Venom Que que é o que, cara Eu não fiz nada, ó Eu só tô dando umas corridinhas Toma Ai, que droga Não faz isso não, meu naranho Calma aí, cara Deixa eu fazer minha corridinha, cara Assim, ó O Venom fazendo corridinha Olha só Eu tô te vendo Eu tô te vendo Eu tô te vendo Eu tô me vendo Toma Ó, ó Ó, ô, ô minha aranha Você é tão trouxa Será que? Toma, Venom Pelo amor Toma Pelo amor de Deus, ô minha aranha Toma Você é idiota Será que eu vou ter que escrever? Ah Droga, calma aí Olha só o que eu vou fazer aqui Com o teu vidro, ô minha aranha Ó Que é isso? Tô dando uma limpadinha Tô dando uma limpada, velho Tô, ué Ó Viu? Tá muito mais limpo agora Quer ver? Ó, ó Fazer de novo aqui, ó Pra você ver Ó, ó Tô limpando o seu vidro, ô minha aranha Nem parece você, Venom O que que aconteceu com você? Eu quero Eu quero Eu quero vomitar Eu tô com vontade de vomitar Olha só A gente vai ter que descobrir Que foi algum vilão Que fez isso, cara Algum vilão Deixou os heróis doidões Ô, eu fiquei sabendo Que tá acontecendo Alguma coisa Lá no centro Ah, então a gente vai ter que ir pra lá Vamos lá, então Vamos Deve ser isso aí, hein É o quê? Deve ser Isso Ih Ih, caralho Homem-Aranha Tu o que, cara? Vambora, então, Homem-Aranha Vamos pegar meu automóvel Olha como eu tô correndo, Homem-Aranha Ó, ó Eu quero que você pegue o meu automóvel Olha eu correndo agora, Homem-Aranha E que tal eu? Você dirige que eu não posso dirigir, não Dirijo Entra aqui na minha Venom-Machine Vai lá Uhul Vambora, Spider-Man Ó, o centro é por aqui, ó Vambora Tá Só ver Tá tranquilo aí na caçamba? Tá tranquilo Movimento muito não, senão eu vomito aqui Pode deixar, pode deixar Você dá uma empinadinha aqui Ok Tranquilo Vendo a Machine ela vai nos piores lugares Tá ok? Tá louco Olha ali Cuidado O que? Ó, eu acho que é mais lá pro centro que tá tendo a treta Isso Ouvi dizer que é no centro que tá tendo sequestro Sequestro? E será que o cara aqui tá sequestrando e que fez isso com os heróis? Será? Porque não deve ser só você Quer dar uma passadinha na casa do Homem de Ferro pra ver? Será que ele tá assim? Bora lá se quiser Não, não quero não, não quero não Vamos, vamos, vamos pra rua mesmo Vamos ligar pra ele Vamos resolver logo isso Liga pra ele aí, vai Liga pra ele aí Bota no Viva Boy Tá Hum Vai Beleza? Ô, eu tô, eu tô, eu tô aqui O que? Alô, fala, aranha O que que foi? Você tá bêbou? Ia Eu Sempre tô Gênio, bilionário, playboy, filantropo Não acredito Então Ele tá bêbado também, ô Merak? Não, mas ele tá bêbado Ele disse que fica bêbado sempre Ah, ah Ai, caraca Então, foi o vilão que fez isso com os heróis Deixou todos os heróis com efeito de bêbado E Ferrou Tá Deve ser por aqui A gente já deve tá chegando Ô, Merak Ai, que bom Ai, vambora, 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 vambora Ai, meu Deus do céu Tá tranquilo aí, dá pra tacar pelo menos umas teias nele? Dá pra tacar Eu batei nele, senhor Toma aqui, ó, teia Ai, beleza, tamo chegando aqui Eita, caramba Já tem um maluco aqui, calma Ei Que que tá acontecendo? São eles, são eles mesmo Eita Vai, minha aranha, esse aqui é o vilão Esse aqui é o vilão Vai, esse É só tirar, então Vai, minha aranha, vai, minha aranha Toma Uhul Toma 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 Vai, pega esse aqui, pega esse aqui Aí, agora sim, viu Toma Eu vou acabar com vocês Toma, tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Fiquei Esse aí é muito forte Ah, não é possível Cuidado, cuidado, cuidado Toma Toma, senhor Toma 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 Meu Deus do céu, minha aranha Ele é um cara mais poderoso que a gente derruntou Ai Meu Deus, homem-haranha Cadê você, homem-haranha? Cadê você, homem-haranha? Mano, aí deu meio errado Tô aqui, homem-haranha Tô aqui, homem-haranha Tô aqui, boa Pronto Pronto Onde é que seria ocupado? Ali, ó Cadê? Aqui, ó Daqui Oh Isso Deu 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 certo Ah, não, ele levantou de novo Ah, não, 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 não Foi Mais um Foi Conseguimos, acabamos com eles Oh, tem que vir Pronto Pronto, me deu o quê? É o Michael Oh, Michael Foi Beleza Salvamos aqui Você ainda tá bêbado? Eu tô ainda me sentindo meio estranho Mas parece que tá melhorando aos poucos Beleza, minha aranha Então bate aí Conseguimos Salvamos a cidade, minha aranha Beleza Beleza Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu voltei e eu estou sóbrio agora Tchau 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 Tchau